Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Novo Dia. Como é que você avalia o argumento apresentado pelos economistas tucanos para se juntarem à campanha de Lula? Foi sempre um crítico muito ácido da política econômica de Fernando Henrique Cardoso, de que antes de mais nada é preciso garantir a estabilidade democrática do país. E depois da estabilidade democrática garantida, o que, segundo eles, acontece com a vitória do ex-presidente Lula, aí pode-se discutir se o teto de gastos fica, se há uma nova âncora fiscal, reforma tributária, aí as diferenças, de fato, podem ser colocadas à mesa. Rafael, muito bom dia, bom dia, Molica, bom dia, Borges, bom dia, Stephanie. Olha, eles são pessoas ligadas a Fernando Henrique Cardoso. Se você olhar esse entorno do ex-presidente, você vai verificar que toda a tucanagem José Serra, todos acabaram aderindo à candidatura Lula. Esses quatro homens são figuras inteligentes, criativas, conceberam e ajudaram muito a desenvolver o plano real. É inegável que eles têm um grande valor técnico e têm uma visão política satisfatória. Se eles acham que Lula é um fator positivo para a democracia, é uma visão única e pessoal deles, personalíssima, ninguém tem nada a contestar de uma visão individual quase íntima. Por exemplo, eu conheço muita gente que vê os dois candidatos como autocratas sem nenhum compromisso com a democracia. Lula já demonstrou isso nos seus dois governos e Bolsonaro está aí exibindo essa sua qualidade de autocrata. Bom, por que, então, esses homens resolveram aderir? Claro, só sob o aspecto democrático. Porque quando eles falam no aspecto econômico, não dá para imaginar que pessoas que têm tanto conhecimento técnico, que têm experiência, possam apoiar. Eles falam em perspectiva econômica, eu li a nota. Não tem perspectiva nenhuma, porque o Lula não diz quem será o seu ministro e não diz quais serão as diretrizes econômicas de seu governo. Então, é o estranho que eles deem um apoio cego a uma política econômica que não existe. Agora, eles têm o direito, eles veem no Lula virtudes peregrinas de democracia. Cada um tem a sua visão política, o direito deles. Vi também que muita gente acha que eles deveriam dar o troco pelas críticas que o PT fez à política econômica do governo Fernando Henrique. Eu acho que não tem que dar troco. Política funciona assim. Você não pode tomar decisões políticas responsáveis com o fígado. Toma o troco, toma o troco. Eu acho que eles contribuem para a pacificação da política nacional, etc. Agora, ficaram dúvidas sobre essa questão democrática, é a opinião deles, e gravemente sobre essa questão econômica que dá a impressão para o eleitor que a economia que o Lula não promete, que o Lula não revela, está chancelada por esses quatro homens brilhantes da área econômica e não está chancelada porque não tem o que chancelar. É isso, Rafael.